A partir de agora nós vamos conversar aqui no estúdio com o deputado estadual reeleito pelo Solidariedade, Evaldo Gomes. Deputado, boa tarde. Bem-vindo ao Boa Tarde, Piauí. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Magalhães. Alegria poder estar aqui com vocês. Prazer em recebê-lo também. Prazer é nosso. A gente já começa falando um pouco sobre esse mais um mandato conquistado pelo senhor na Assembleia Legislativa. O senhor vai para o terceiro? Quarto? Vou para o quarto. Quarto mandato na Assembleia Legislativa. Com que disposição, com que ânimo, com que propostas em especial o senhor começa essa nova jornada em fevereiro? Olha, sempre uma nova legislatura nos motiva. Porque, queiramos ou não, é um novo governo. Naturalmente, é o momento que a gente vai começar a discutir os muitos problemas que o Piauí tem. E trabalhar, naturalmente, para apresentar projetos, algumas ações que possam mexer na vida das pessoas. Ou seja, que possam, melhor dizendo, favorecer as pessoas. Não adianta a gente ter um mandato parlamentar na Assembleia Legislativa e não ter que, durante o mandato, apresentar um projeto ou estar relatando um projeto, vindo do Executivo, que possa melhorar a vida das pessoas. Então, o meu objetivo maior é esse. É trabalhar de forma firme. Mandato de resultado para a população. Com esse objetivo de poder sempre contribuir para favorecer a população, especialmente os mais pobres do Piauí. Apesar de jovem, apesar de estar apenas no quarto mandato, o senhor é um político que é considerado, dentro da Assembleia, como muito experiente em pleitos. E agora nós temos mais um pleito, que é a sucessão na presidência da Assembleia. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa eleição. Olha, eu posso até errar, mas eu lido 99,9% que nós vamos ter concesso. Ah, é? Nós vamos estar, estamos... Apenas um candidato. É, apenas um candidato. Nós somos 22 deputados da base. Então, não tem necessidade de haver disputa. São 22 deputados que vão dar sustentação ao governador Rafael Fonteles, a partir de janeiro. E eu não vejo necessidade de uma disputa. Eu acho que os entendimentos, nós estamos procurando fazer, a missão nossa, dentro da Assembleia, o governador Rafael já antecipou que eu poderei continuar como na condição de vice-líder do governo, vice-líder dele, naquela casa. Então, o próprio Rafael defende... Quem vai para a liderança? É, ele já... Há um comentário muito forte, que é o deputado Fábio Novo. E a gente manteria-se na vice-liderança, como a gente já vem fazendo, a vice-liderança da governadora Regina Souza. Então, a missão do nosso, o governador Rafael sonha e trabalha, tá certo? Se for depender dele, se dependesse dele, do desejo dele, teria consenso. Então, eu vou nessa mesma linha do Rafael, do governador Rafael Fonteles. Eu acredito que é possível se fazer consenso. Eu acho que toda eleição, queiramos ou não, sai gente. As divergências no período eleitoral, de certa forma, atrapalham. E eu não tenho motivo de fazer uma disputa onde nós temos 22 deputados que dão sustentação a esse governo. Mas, por exemplo, os sete votos do PP, eles não podem ser determinantes para que esse consenso não aconteça na Assembleia? Olha, eu acho muito difícil, assim, um partido sair unido 100% numa disputa como essa. Porque quando você chega no parlamento, Magalhães, numa disputa como é, igual a essa, de presidente. Lá são 30 deputados com 30 partidos. Veja só, você me entendeu. Quando chega numa disputa para eleger um presidente, não existe o partido. Existem mais os entendimentos de um deputado para o outro. Então, eu acredito perfeitamente que o PP, ele não consiga sair unido. Não sai com os sete unidos. Então, alguém, se houver uma disputa, se eu tiver errado na minha avaliação, ocorreu uma disputa, você vai ter o PP dividido em duas alas, vamos dizer assim. Uma ala mais próxima do Karnak e outra um tanto quanto distanciada. Eu acho que não, não é ligada ao Karnak. Porque, apesar do França Silva ser do PT, o governador tem a consciência que quem dá sustentação ao governo dele, ou quem vai dar sustentação, são três partidos. É o MDB, o PT e o Solidariedade. Nesse momento, o governador Rafael Vantelis não tem partido. Dentro da disputa da Assembleia, ele não tem partido. Então, ele deixou bem à vontade dos deputados. A oposição que pode ser decisiva em determinado momento, se houver a disputa, a oposição vai ser decisiva. No entanto, se houver o consenso, os votos da oposição podem ir para um lado ou para o outro, que aí não vai fazer muita diferença na eleição de novo presidente. O que o senhor está querendo dizer é que o peso de Rafael Vantelis, talvez é até maior para que esse consenso chegue do que essas próprias articulações dos parlamentares? O governador Rafael deixou bem à vontade os 30 deputados, principalmente os 22 deputados da base. Ele manteve um diálogo com todos os deputados e deixou bem claro. Olha, a Assembleia tem autonomia, tem independência para escolher o candidato que convém, que for melhor para os deputados. O primeiro consenso que houve já foi o MDB se unir em torno de uma candidatura. Já é uma partida boa para esse consenso. É, eu olhei dentro do PT também, tinha outros deputados que tinham vontade de disputar, de repente chegaram no nome do consenso do Frazer. No MDB da mesma forma. O que eu estou querendo lhe dizer é que os 22 deputados, depois de muitas conversas, e olha que já estão ocorrendo essas conversas, apesar de ter deputado que não tem conhecimento, mas já está ocorrendo esse tipo. Tem deputado que não tem conhecimento. Não tem conhecimento da conversa que pode chegar no consenso? É natural, nós temos 30 deputados. Então, de repente, 2 ou 3 deputados começam a fazer, a discutir com a probabilidade de chegar no consenso, que outros não saibam. Tem conhecimento. Não tem conhecimento, mas assim, eu aposto muito nisso. O senhor aposta no consenso, mas o senhor aposta no consenso em nome de qual, em torno de qual nome? PT ou MDB? Não tem diferença. Tanto o PMDB como o PT pertencem à base do governo. Então, qualquer um do... Você não tem preferência? Não tem preferência. Agora, se a gente não conseguir chegar a esse consenso, pelo menos até o final do mês de dezembro, aí, no mês de janeiro, eu tomo uma posição em qual dos deputados eu irei votar. No mês de janeiro, não tem sentido eu apresentar aqui uma opção, até mesmo porque os dois deputados... Eu me dou muito bem com os dois, tenho um bom relacionamento com os dois, mas eu defendo o consenso. E eu acredito que esse consenso vai sair, sim. Em janeiro, nós teremos a presidência sob o comando do deputado Franzé Silva do PT. Isso tem algum peso, faz a diferença? Olha, você vai ganhar aqui uma... Vocês vão ganhar a notícia em primeira mão. É? É, exclusiva, que muitos jornalistas iam querer ter. Pois diga lá. Dentro do regimento da Assembleia, se o presidente Temer Místico Cusfili renunciar ao mandato, no dia 31 de dezembro, a mesa diretora tem que eleger um presidente. Não é automaticamente o vice-presidente que assume o comando da classe. Então, nós já vamos ter duas eleições, é isso? Teremos duas eleições. Teremos eleições de janeiro. Eleição indireta, e teremos eleição direta, vamos dizer assim, dos 30 deputados. Como é essa eleição indireta da mesa? Olha só, você tem nove membros à mesa. Você, dos nove membros, o presidente Temer Místico vai ter que renunciar, porque ele vai assumir... Como vice-governador. Como vice-governador. Os oito membros da mesa escolhem um presidente. Há um mandato de 30 dias, quando se dará a eleição no dia 1º de fevereiro. As chances de não ser franzé? Magalhães, eu quero que você responda, depois o deputado responde. As chances de não ser franzé? Zero. Até eu respondi isso, que não entendo muito de política. Na sua opinião, as chances de não ser franzé? Eu prefiro não optar. Agora, eu acredito que, pela questão da coerência, pelo fato de ele ser o vice-presidente, é natural, eu vejo dessa forma, pode ser que outro deputado tenha posições divergentes, mas eu acho que natural é o vice-presidente assumir. É, é o bom senso, né, que prevalece. Mudando aqui de assunto, mas ainda continuando na política, o senhor é conhecido também por ser alguém que sabe calcular, consciente eleitoral. Eu sempre faço essa troca com o senhor de números, quando a gente diz, deputado tal vai ter tantos votos, dificilmente a gente erra numa margem de 5 mil. Eu, por exemplo, havia calculado que o senhor teria 30 mil votos. E o senhor me fez perder duas garrafas de vinho, porque o senhor só teve 20 mil votos. Por que eu perdi esses vinhos, deputado? Por que o senhor fez isso comigo? Não tire meus 920, não. Eu tenho 20 mil 920 votos. Faz diferença, quase mil votos. É, então quase mil votos. Mas assim, a gente tinha consciência que a gente tinha condições, no primeiro momento, de eleger dois deputados estaduais. E eleger um deputado federal. Quando a gente vai chegando na reta final da campanha, e a gente se especializou, vamos dizer assim, nessa matemática eleitoral, a gente percebeu que apenas, a gente elegeria apenas um deputado estadual. E eu tinha consciência, já estar no terceiro mandato de deputado estadual, ter uma vantagem em comparação aos meus colegas de partido. Então, quando a gente percebeu isso, nós focamos a nossa estrutura, os meus amigos foram jogar, jogaram, vamos dizer assim, focaram na candidatura da Fernanda, que era a nossa candidata a deputada federal. Então, a gente acreditava que a gente também elegeria um deputado federal. E dentre os nomes que estavam na disputa, o nome da Fernanda é que se apresentava melhor para conquistar essa cadeira. Então, nós apostamos nisso. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu eleger o deputado federal, que foi um rim, não só por partir daqui no Piauí, mas também, sobretudo, a nível nacional. Queria agradecer, então, ao deputado estadual Evaldo Gomes, conversando com a gente hoje aqui no Botar de Piauí. Obrigada, deputado. Eu agradeço. Uma ótima tarde. Obrigada. Obrigado.